Numa época onde ser diferente era ser condenado e ser condenado era morrer Um homem escolheu questionar o seu deus Fox Searchlight apresenta O cinco vezes ganhador do Oscar Kirk Lazarus E o ganhador do MTV Movie Award de melhor beijo Tobey Maguire Ganhador do Macaco Chorão no Festival de Benji Beco do Satanás Eu fui um menino malvado, padre Nesse outono Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL